E aí Beleza aí pessoal bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário que você vai você vai assistir esse vídeo né amanhã pessoal nós vamos estar descendo para o rio para ir pescar né E aí eu tô preparando algumas isca aqui né eu tô vou fazer eu preparar uma massa para mim levar eu vou filmar ela para vocês vou mostrar para vocês é uma massa que eu vou fazer o dia de milho verde aqui com uns ingredientes diferentes milho verde beleza aí gente que que eu vou fazer eu vou preparar para vocês ó os ingredientes dela é milho verde milho verde vai é uma salsicha e um dente de alho grande e aqui nesse pote tem farelo de arroz e mistura para pão de queijo aquele pão de queijo né ela mistura branca que você compra então aqui já tá misturado já misturei aqui o farelo de arroz e mistura de pão de queijo e trigo né e trigo à vontade beleza pessoal aí eu vou mostrar para vocês aqui aí como que não vai fazer nós vamos pegar isso aqui ó vamos colocar no liquidificador aqui eu vou colocar o milho né no liquidificador vou mostrar para vocês certinho que eu colocar um milho no liquidificador aí eu coloco o milho no liquidificador e beleza aí pessoal aí aqui que eu falei para você já mistura né de farelo e pão de queijo e o trigo para dar para dar o ponto né aí pessoal o que que nós vamos fazer eu vou virar aqui para vocês aqui eu vou virar para vocês aqui aí o que que nós vamos fazer agora vamos pegar ó ó eu não corto aqui o o alho e uns pedaços e a e a salsicha também ó a salsicha é molinha sei ó pouca água nós vamos botar só um pouquinho de água para aqui ó bater isso aqui vou pegar aqui da torneira aqui mesmo aqui gente rapidinho ó 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 olha aí nossa 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 gente do céu cheiro cheiro fique isso gente cheiro maravilhoso para fazer até vou botar mais uma mais uma quilerinha de água para porta para você dar vontade a gente comer entendeu Oi ó gente do céu Vou botar esses outros carotos do milho aqui dentro Nossa, gente do céu Que cheiro é esse? Que cheiro é esse, gente? Maravilhoso Olha, gente Olha, pra vocês verem É que não passa cheiro, gente É que não passa Não passa o cheiro pelo celular Pra vocês sentirem o cheiro disso aqui Olha Olha, gente Ó Olha, gente Aí a gente pôs aqui, ó Aí dá uma passadinha de colher aqui dentro Pra não perder nada Aí Coloca aqui Na pipa, depois nós lavar Agora, gente, ó O que nós vamos fazer? Agora aqui tem Igual eu falei pra vocês, ó Ó, deixa eu virar aqui Vai pra cá um pouquinho Abaixar a mão um pouquinho Aí Ó Ó, agora o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar, ó Vamos colocar, ó O O farelo de arroz E a mistura de E a mistura pra Pra pão de queijo Isso aqui é mistura de pão de queijo, ó Tá vendo esse branquinho aqui? Tá? A mistura de pão de queijo Nós vamos misturando aqui, ó Ó Nossa, gente Isso aqui fica bom, viu, gente? Olha lá, ó Vamos bater tudo aqui dentro Vamos bater tudo aqui dentro Ó Ó, gente Ó Beleza, gente? Eu vou mexendo aqui Daqui a pouco eu volto aí com vocês, tá? Aí, gente, ó Agora eu misturei Agora eu misturei O trigo Né? Agora aqui é só ir batendo até Até dar o Até dar o ponto, tá? Ó Agora já tá aquela massa Que a gente já pode pegar com a mão Ó Já quase não tá colando mais Ó Gente do céu Vocês sentiu o cheiro dessa massa? Você tá brincando, velho O que é isso? Agora aqui já funciona na mão Ó Ó Ó, pessoal Olha Que massa sensacional Acompanhe aí, pessoal Deixa eu amassar um pouco Eu já mostro pra vocês de volta, tá? Beleza Beleza aí, pessoal? Ó Ó Ó Ó como é que a massa tá agora Isso aqui é uma massa pra anzol, tá, pessoal? Amanhã, ó A gente vai pensar lá Vocês vão ver a gente usando Ó Ó A gente faz as bolinhas assim, ó E coloca no anzol Ó Beleza? Ó Ó Ó Coisa bacana, ó Ó Ó Beleza, gente? Vou erguer aqui Beleza aí, pessoal? Valeu? Ó Isca Massa da hora, tá? Essa massa é muito boa Tá? Como você aqui, ó Milho verde Salsicha Alho Gente, mas fica um cheiro aqui Porque não passa Não passa pelo celular, não Vocês iam ver que coisa maravilhosa Depois é só tirar, ó Ó Ela quebra bem, ó Fazendo as bolinhas Ó Ó Quisquinha de primeira, gente, ó Beleza? É isso aí, gente, ó Muito obrigado Você que tem acompanhado aí, ó As pessoas novas que tem chegado Tem se inscrevido no canal Muito obrigado, tá? E até a próxima Ó Valeu, obrigado Vamos pescar, gente, ó Pescar é bom demais, gente É a melhor coisa que tem Pescar é maravilhoso E você tem que usar, ó Coisas boas, ó E agora, o que que eu vou fazer? Põe ela na sacola Põe na geladeira Deixa ela congelar Né? E aí, amanhã leva trigo Se precisar Conforme o jeito que ela ficar amanhã Ó Beleza, aí, gente Obrigado, viu? Até a próxima, ó Valeu Ó, não esquece de se inscrever Deixar o joinha Curtir Beleza, ó Compartilhar com seus amigos Nossos vídeos Obrigado, gente, ó Até o próximo Valeu Tomei-me embora Tchau 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 Tchau